Olá minha gente, eu sou Marcelo Fortunato de Souza, sou técnico em agropecuária e esse é o nosso canal de criações e plantações. Decidi fazer esses vídeos porque acredito que o conhecimento deve ser compartilhado para fazer do mundo um lugar melhor. Bom minha gente, se você quiser dar uma força para o canal, clique no joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos e pode compartilhar à vontade. Deixe o seu comentário, crítica ou sugestão para novos vídeos, valeu? E no vídeo de hoje vou falar sobre Tatupeba. Características. O Tatupeba, também conhecido como Papa Difunto, Tatu Poiu, Tatu de Mão Amarela, Tatu Cascudo, Tatu Peludo e Peludo. É um tatu encontrado em grande parte no Brasil, no norte da Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Suriname. Nome científico. Eupharactos sexinctus. Sem a cauda, o Tatupeba pode chegar a medir 40 centímetros de comprimento. A cauda possui um tamanho que varia de 11 centímetros a 24 centímetros. E o peso desse animal varia de 3 a 6 quilos. Seu corpo é coberto por uma carapaça de coloração amarelada e marrom claro, que, por sua vez, é coberta por longos pelos brancos na cabeça e é possível encontrar de 2 a 4 glândulas que soltam uma secreção de odor característico do animal, utilizando tanto na demarcação da toca quanto para atrair sexualmente outro indivíduo. Ciclo. Quando nascem, os filhotes pesam em torno de 95 a 115 gramas e permanecem com os olhos fechados por cerca de 20 dias e os filhotes atingem a maturidade sexual aos 9 meses. Alimentação. Alimenta-se de formigas, cupins, raízes, tubérculos e sementes em geral. Reprodução. Este animal reproduz-se durante o ano inteiro. A gestação leva em torno de 60 dias. Produção. O número de filhotes por período é entre 1 a 3 por fêmea. A fêmea dá a luz dentro de uma toca cavada por ela mesma. Considerações finais. Por se tratar de um animal da fauna brasileira, o tatupeba para ser criado em cativeiro é necessário uma autorização do IBAMA. E esse vídeo é um oferecimento de agrestitudo.com.br. E é isso aí, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu por compartilhar. E como falamos aqui no Nordeste, em Té. E como falamos aqui no Nordeste, em Té. E como falamos aqui no Nordeste, em Té. E como falamos aqui no Nordeste, em Té.